Oi gente, estou de férias, fez uma viagem para a praia Hoje eu vou mostrar um pouquinho da rotina para vocês, tá? A gente acordou agora, eu acordo na hora que o Felipe acorda Então, às 6 horas de amanhã, ele já acordou Eu já fiz uma madeirinha para ele E agora eu vou começar a preparar o almoço Preparo o almoço, quando é umas 8 horas eu estou indo para a praia E vou levar vocês comigo Então vamos lá Bom dia, chegamos na praia, olha como está linda O pequenininho já está aqui, ficando com a mamãe A outra lá na frente Olá, bom dia Liga, bom dia Bom dia Olha gente, que coisa mais linda eles brincando A gente bota o guarda-sol na sombra Deixa eu dar uma filmadinha lá no mar para vocês verem Está cedinho, é 8 e 15 da manhã Aí a maleta baixa Lindo como sempre Finalzinho da tarde Aí eu trouxe eles para brincar um pouquinho nessa pracinha É uma pracinha que fica embaixo do viaduto Tem um viaduto ali, tem a pracinha aqui E do outro lado do viaduto tem também A continuidade da praça Aí eu trouxe eles para dar uma brincadinha Eles ficam sóbidos, dansem, dar uma carreirinha por aqui Como agora, como tem muito movimento de carro A gente tem que ter bastante cuidado Fica bem pertinho de casa, olha Deixa eu mostrar para vocês Eu estou aqui nesse prédio Esse prédio Esse prédio aqui Aí eu fico brincando com eles por aqui Eles lá brincando Aí sobe, desce Deixa eu ir lá atrás já Ó gente, a noite a gente está aqui no restaurante Super legalzinha Tem uma poção de petisco E tem muitos brinquedos É uma área toda isoladinha Só para as crianças brincarem O meu filho já está fazendo a festa Tem muitos brinquedos Pinkie Pong Vou dar uma passada rápida aqui para vocês Se chama terapia Fica bem na margem aqui da avenida Bem pertinho do meu apartamento Isso aí é ótimo Oi mamãe Oi Eu estou no túnel Está no túnel Tudo fechadinho Olha gente Isoladinho Com tela Criança não sai Piscina de bolinha Olha o meu ojo Despegador Super legalzinha Aqui do outro lado Fica o restaurante Antes que eu sento naquela mesinha lá Que está o garçom Foi lindo Então vocês acompanharam aí Um pouquinho da nossa rotina Nas férias Depois que eu tive os meninos Eu estou sempre indo Sempre a essa praia Que é a praia do francês Ela fica no município de Marachal de Odoro Fica bem próximo de Maceió A 20 quilômetros de Maceió Que é a população do francês Que o francês é um distrito A população do francês Para quem está mais Maceió Do que a cidade de Marechal de Odoro Porque a distância é a mesma Tanto faz você ir para Maceió Como ir para Marechal Eu sempre estou indo para essa praia Porque eu comprei um apartamento lá E depois que você tem criança Não dá para você fazer aqueles passeios Muito grandes Aqueles passeios Que precisa do dia inteiro Porque a criança cansa A criança precisa de alimentação Precisa de descansar E criança quer brincar Criança não quer ver paisagem Criança não quer ver morumento Não quer andar em museu E nada dessas coisas Até porque nessa época de pandemia A gente só faz passeios Também ao ar livre Então a criança Ela quer brincar Ela só quer brincar Por isso que a rotina Que eu programei para eles É realmente uma rotina De muita brincadeira Vocês continuam acompanhando Os próximos vídeos Que nos próximos vídeos Eu vou colocar Tudo pelo apartamento Vou colocar O custo da viagem Tudo mais Para vocês Irem acompanhando Então hoje Fica aí um pouquinho Da rotina Não foi todo dia Que eu fiz essa programação Teve dias Que eu fiz uma programação Um pouquinho diferente Mas no básico Eu fazia sempre isso Praia Passeios ao ar livre E parquinho Quando não ia Pra esse restaurante Ia pra outros parquinhos públicos Tem uma área pública lá Tem uns outros parquinhos Da pousada Que fica próximo Ao prédio Que eu estava Que também É super legal E eu fazia sempre Essa rotina Quando eles estavam Muito cansadas Deixavam eles descansarem Dormirem Iam pra praia de manhã Almoçava Voltava Pra casa Banho Almoço Deixavam eles tirarem Um cochilo Quando eles acordavam Do cochilo Brincava um pouquinho Saia pra brincar um pouquinho Saia pra dar uma voltinha Lá fora Às vezes deixava eles Só na televisão E saia à noite Às vezes saia de manhã À tarde e noite Às vezes só saia Manhã e noite Tarde e noite E assim eu fui fazendo Uma rotina Que não ficasse cansativa Nem pra mim Nem pra eles Porque a gente sai de casa Mas continua precisando Chega lá Você também precisa Lavar roupa Fazer comida E tudo mais Para que o parceiro Saia tanto mais econômico Como também A gente não chega Do passeio Com aquelas montanhas De roupa suja E chega em casa Fica mais distraçada ainda Então eu já ia lavando Já ia deixando tudo arrumadinho Cheguei em casa Tava tudo light Tudo organizado Então é isso Já deixa o like aí pra mim Se inscreve no canal Compartilha com as amigas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau